Hoje, senhoras e senhores, aqui está ele, jornalista e apresentador, comanda o domingo espetacular na Red Record, Paulo Henrique Amorim! Um clássico! Ele é fofo! Elegante! E presença de... aliás, muito elegante! O que é isso, hein? Ele é fofo! Ah, tudo bem? Moço, o senhor é da época que o homem passava cueca com vinco, de tão chique que o senhor é! Ah, não, mas eu uso sunga! Ai, que delícia! Aperta mais e sua! Eu uso sunga! Paulo Henrique Amorim, professor de jornalismo, esse homem que já esteve na Rede Globo de televisão durante muitos anos, no Jornal do Brasil, Revista Veja, Bandeirantes, Cultura, amo a rua, cultura, foi correspondente em Nova Iorque, onde ganhava em dólares, morava numa penthouse, no sul! Isso já botou a conta, penthouse, morava num basement! Morava lá na, como é que chama aquela vida chique? Na Madison Avenue, na Madison Avenue, lá embaixo, perto do sorro, onde o pessoal pede socorro! Exatamente! Hum, ouvi dizer que era Tchai Natal! Hã? Ouvi dizer que o senhor morava em Tchai Natal, tá dando pinta aqui! Hum, morava no Brooklyn! Quanto tempo você morou em Nova Iorque, Paulo? Eu morei um ano em Lavai Pedrada, pela Veja, eu abri o escritório da Veja lá, e depois morei quase oito anos pela Globo, então é tudo somado de uns oito, nove anos! E tem saudade de Nova Iorque? Hum, um pouco, um pouco, é, tem coisas boas, coisas ruins e tal, mas foi uma experiência muito boa do ponto de vista profissional, quando eu trabalhei com a Veja, a Veja tinha um acordo com a Newsweek, eu era um adolescente, praticamente, tinha 24 para 25 anos, e aí eu aprendi um pouco com, estagiando na Newsweek, era obrigado a estagiar, e depois com a Globo, a Globo tinha acordo com a ABC, E a gente fazia viagens e coberturas internacionais com a ABC, então... ABC Paulista? ABC é... ABC Paulista! Era a Santa André, São Bernardo, São Caetano, é... Tia Dema tava em cruz! Tia Dema tava fora! Emissora Pirata, é! É, Pirata! Isso! Tudo isso em Nova Iorque! Tudo isso em Nova Iorque, é! Nova Iorque é uma cidade do Piauí, você sabe? Isso! Paulo Henrique Amorim lançou Ana Paula Padrão, Tina Roma trabalha com ele! Não, Ana Paula Padrão não, Ana Rickman! Ana Rickman sim! Ana Paula Padrão, eu não tenho idade pra lançar! Como não? Você trabalhou com Ana Paula Padrão? Você trabalhou com ela também na TV Globo? Com Ana Paula? Brevemente, brevemente! Mulheres maravilhosas, Tina Roma! Tina Roma! A Tina Roma, ela entra no... Paulo, você se sente privilegiado de ter tantas mulheres bonitas ao seu lado e cortejando você, assim? Esse é um dos elogios mais interessantes que eu já recebi na minha vida, é que nunca me viro com mulher feia! Isso é importante! Que coisa boa! Pelo amor de Deus! Não, é uma coincidência! Ou é o tamanho? É uma coincidência! Ou é o tamanho da largata? Ou é o tamanho da largata? Como é que é? Ou é o tamanho da largata? Não, não é largata! Largata! Larga! 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 Não é uma coincidência! É uma coincidência! Não sei explicar o que que eu vou falar, né? Patrícia Maldonado! Patrícia Maldonado! Credibilidade com tesão! É isso! É isso! Lorena Calabria! Ana Rickman! Janine Borba! Fabiana Scaranzi! Tina Roma! Não sei! E finalizou todas! Essa última é gostosa! Hã? E finalizou todas! Que que é isso? Você sabe uma espetacular? É essa poeta, né? A poeta é show! Nossa! Show! Mas essa eu não trabalhei com ela! Essa não! Essa está com o diretor da Globo! Diretor da Globo! Quem? O Schroeder? Não sei! Eu não acompanho essa parte da Globo! O de São Paulo! Eu não sei qual que é não! E todas começam com o Moça do Tempo! Não é! Tudo tem um tempo! É uma questão de tempo! Exatamente! E o Paulo Henrique agora comanda o programa de maior audiência da TV Record! Modestamente! Da Rede Record! Domingo Espetacular! Domingo Espetacular! Que cada domingo está num horário também! Não! Mas sobre isso eu não posso me pronunciar porque é uma questão estratégica! Estratégica! Sobre estratégia eu não posso falar! Agora! E esse negócio de você ir para a fazenda? Não! Como? Hã? Você vai para a fazenda? Eu tenho informações! Mas eu acho que você é muito bonito! Você vai tirar leite de vaca! Mas você aprende! Você vai! Aprende! Aprende! Opa! Eu não! Mas lá você vai aprender! Eu tenho informações! Pô vai ser bacana! Eu tenho informações! Bacana! Que o Paulo vai ser a grande surpresa da fazenda! E vai ganhar! É tipo frota na casa artista! Eu convido você Emílio! Eu convido! Eu te convido! Então tá! Na hora de aprender a tirar o leite eu te chamo! Você sabe do que eu estou falando! Você sabe! Imagina o Paulo Henrique Amorim com vampeta! Certo! Falando! Mulher melancia! Cadê meu leite? Esse vai ser o toque de elegância! Vamos abrir! Ele vai ser o Fábio Arruda dessa edição! O Fábio Arruda é óbvio! Não é isso! Não é isso! O Paulo Henrique Amorim segundo informações que eu tenho! Ah! Do Rodrigo que é o diretor! Vai dar o toque de elegância! Toque de elegância! Toque de finesse! Eu vou com meu lencinho aqui no paletó! Não! Você vai ser o único que vai ter privada lá moço! O resto é cus! Na fazenda! Cus! Muito bem! Mande a sua pergunta! Minha querida Amanda! Você que agora repetiu o último período de jornalismo! É verdade! Você tem que repetir! Levou bomba? Que vergonha! Por opção! Que ninguém repete! Só na faculdade! Queria que você fizesse a primeira pergunta aqui para o Paulo! Pois não! Então! Você fez aquele livro lá falando muito... Mal de que? Dele! Ele quem? O nosso querido cidadão quem? O Roberto Marinho! Sim! Sim! Você acha que um dia você pode votar para o Globo? Não! Nunca mais! Portas fechadas eternas! Você sabe... Agora eu tenho um site na internet chamado Conversa Fiada... Paulo Henrique Amor... Eu assisti o seu programa Conversa Fiada na Cultura, mas eu não entendia nada! Você achava bonita a sua voz! Ninguém entendia! Era de economia! Mas eu gostava de você! Eu achava tão bonitinho! Só quem entendia era eu e minha mãe! Não! Mas aquele programa era bacana! Era muito bom esse programa! Eu nunca entendia nada! Mas era ótimo! Era ótimo! Eu nunca entendia! Eu juro que eu assistia esse programa! Eu tinha até um programa na minha casa que era Conversa Fiada! Legal! Legal! Não! Mas eu tenho um site na internet que tá bombando! Tem mais de 2 milhões e 660 mil visitas! Tem 4 milhões de páginas vistas por mês! É um sucesso retumbante! Hã? Paulo Doideira.com.br Não! Paulo Henrique Amorim! Paulo Henrique Amorim! Paulo Henrique Amorim! E lá eu digo assim ó... Paulo Doideira! Pra responder a pergunta dela! Claro! Se eu posso trabalhar na Globo! Eu digo assim... Os filhos do Roberto Marinho, vírgula... Eles não tem nome próprio? Vírgula! Aí continua a frase! Entendeu? Acho que eu não vou voltar! Ai como você é provocador moço! Ele é um homem Amanda! É um homem que assina embaixo! Gosto de gente assim! Mas você acha assim ó... Por que você brigou com a Globo? Eu posso continuar a minha pergunta? Não! Você já fez a pergunta? Você espera! É que assim... Porque... Quando você tá no estádio... Você chega num... Num patamar que você tá... Você pode provocar! Mas eu que sou um nada... Eu não posso falar... Um nada? Lógico que não! Imagina se fosse tudo então! É repetente ainda! Eu sou repetente! Leva bomba? É melhor! Então eu acho que você devia chamar os filhos Roberto Marinho pelo nome deles! Entendeu? É... Roberto Rineu, João Roberto e Zé Roberto! Peguei todos! É! Anota direitinho! Mas você brigou? Você brigou com eles? Não! Eu... Aconteceu o seguinte... É... Eu recebi uma proposta pra... Pra vir pro Brasil! Era correspondente em Nova York! E a bandeirante me convidou pra vir ganhar o dobro! Aí eu vim! Prancorar o Jornal! Prancorar o Jornal da Band! É... E foi uma experiência brevíssima também! Durou dois anos! Mas aí eles brigaram? Aí não! Aí progressivamente eu fui analisando e me dando conta do papel político! Político! Nefando! Mas eles brigaram sabe pra saber isso? Calma! Quando eu tava lá não podia falar né? Mas sabia? Sabia! Sabia de muita coisa! E... Aí contei nesse livro aí que você se... A que você se referiu! Do papel político da emissora? Do papel político da Globo! Mas a emissora... Mas toda emissora não tem uma... Um editorial? Mas a Globo... Isso não é uma... Não é uma... Mas a preponerância da Globo no mercado brasileiro não tem em nenhum lugar do mundo em mim! Tem no México! Não! Nem no México! Nem no México tem mais concorrência! Só na Rússia é parecido! A Globo tem! Não vamos falar coisa chata mas... Em número! Por exemplo! A Globo tem 50% da audiência e 75% da verba publicitária! 50% da audiência da publicidade no Brasil vai pra televisão! Logo a Globo tem 75% de 50% de cada um real investido em publicidade no Brasil inteiro! A Globo fica com 35 centavos! Isso é democracia? Ai que horror moço! Mas também não é competência da emissora rapaz! Que competência! Desculpa colocar essa palavra! Você é na TV Comunidade! Não! A Globo... Se eu tenho o que? Não! Não é... Moço! Mas sendo por exemplo... Vamos fazer... Moço! Sei que já não és puro! Seu passado é tão forte! Pode até machucar! Deixa eu te fazer uma pergunta! Será que isso tende a mudar? Pensa que... Tende! É... Roberto Justus... Ó... Ele... Ele... Ele trabalha na Young que... Que tem Casas Bahia que é o maior anunciante do Brasil! Logo então, penso... O SBT terá a maior verba publicitária do país! Ou tô errado? Não! O raciocínio não é automático! O fato dos justos... Tem uma agência que tem a conta das Casas Bahia... Não significa que as Casas Bahia vão anunciar no programa do SBT... Do... Casas Bahia tem a sua própria... Sua própria estratégia, né? Não é à toa que ela anuncia no domingo... Espetacular! Espetacular!